Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Kia Cerato, que some do site e tem vendas encerradas aqui no Brasil. Cara, um sedã que eu acho maravilhoso, mas infelizmente, em mundo onde tem Corolla, onde tem a Civic, mas nem tem mais, é difícil realmente emplacar, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos ainda este ano e conto muito com a ajuda de vocês, trazemos vídeos assim bem informativos todos os dias, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, vamos embora. Em nota, marca confirma que por enquanto, tá? Oferta do sedã foi finalizada no país, então saiu de linha, né? Durante impacto aí pelo avanço dos SUVs nos últimos anos, o segmento de sedãs médios acaba de sofrer mais uma baixa no mercado brasileiro. O Kia Cerato, representante da indústria sul-coreana aí, na categoria, se despede do país e deixa de ser oferecido no site oficial da marca. Contatada aí pela Motor1, a Kia do Brasil confirmou a ausência do modelo da página e declarou que por enquanto encerrou as vendas do Cerato no mercado nacional. Com isso, as concessionárias da marca passam a comercializar apenas o SUV Stronic Niro Sportage, além também da minivan Carnival, né? E do caminhão bongo, então é só SUV ou carro aí realmente comercial, né? Utilitário, melhor dizendo. As últimas unidades do Cerato foram vendidas em versão única de acabamento, sempre equipada com motor 2.0 aspirado de 157 cavalos de potência e 19,2 kg de torque, com gasolina e 167 cavalos e 20,6 kg de força com etanol. O câmbio não mudava, era automático de 6 marchas com tração dianteira. As medidas excluíam aí 4,64 metros de comprimento, 1,80 metros de largura e 1,44 metros de altura, e além dos seus 2,70 metros de entre-eixos, além também dos 520 litros de espaço do porta-malas. O fim da linha do Cerato no Brasil já era esperado, tá? Tendo em vista que as vendas fracas e a desatualização do modelo em relação ao mercado internacional, lá fora, né? Vale pontuar, o Cerato é vendido desde 2021 com um visual reestilizado que nunca chegou aqui no Brasil. O facelift inclui a dianteira com elementos redesenhados, novas rodas, logotipo atualizado e traseira com lanternas revistas. No interior, temos acabamento também aprimorado e novos revestimentos. Isso daria um ar para o carro, mas a Kia nunca trouxe para cá. Talvez nem valeria, né? O investimento de trazer. Em julho de 2022, a Kia chegou a anunciar que traria o Cerato com o Moto Turbo ao Brasil, mas os planos nunca se concretizaram. Será que vai vir no futuro, né? Não sabemos. Como a marca alegou que o fim das vendas é temporário, fica aí a expectativa, né? Para que o sedã volte ao país em um momento posterior, já com visual atualizado e motorização com tal size. Porém, com turbo, né? Então vai vir até mais potente. E aí, vamos ficar de olho, tá? Então é isso, galera. Temos menos um sedã no nosso mercado. Não faz tanta falta, pelo menos assim, na minha opinião. Eu nunca ouvi falar alguém e dizer, cara, quero comprar um Cerato há uns bons anos. Então é um carro que estava realmente vendendo pouco. Não era um carro barato, assim, para realmente você olhar. Cara, o custo-benefício é maravilhoso. Então, talvez, né? Quando vier com motor aí turbo e mais tecnológico, com restilizado, realmente o visual mais moderno. Vamos ver, né? Se realmente vai agradar o consumidor. Mas, cara, em um mundo onde tem Corolla, ele tem que trazer um diferencial muito impactante. Para você olhar assim, eu tenho que ter esse carro por causa de tal coisa. Pode ser o preço, pode ser a lista extensa de equipamentos, tá? Mas tem que trazer um diferencial. E isso o Cerato acabava não trazendo, tá? Por isso, acabou ficando devendo em nosso mercado. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais, tá? Valeu!